E aí galera, tudo bem com vocês? Oi, a gente tá aqui pra reagir, rap, Operação Strixis by Family Fit, Maia Abreu e Guil do TK Raps, meus amigos, uau, 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 pai, Femme, cara, tô bem ansiosa, meus amigos, vocês tavam seguindo muito, então eu espero mesmo que vocês gostem, deixa o like pra fortalecer, algum comentário pra ajudar no engajamento dele, a gente tomou um strike recentemente, se você não conhece o canal do TK Raps, o link tá aqui na descrição do vídeo, e tô bem ansiosa, cara, primeira vez que a gente tá ouvindo alguma coisa do SPY Femme, a gente tá acompanhando ali, só o último episódio que saiu no sábado que a gente não assistiu, né, infelizmente, mas quando esse rap sair a gente já vai ter assistido, já vai ter assistido, né, verdade, e comenta pra gente, meus amigos, se vocês estão acompanhando todos os episódios, ou vocês não estão gostando de SPY, beleza? É isso aí, gente, então sem mais delongas, já deixa que ele vai fortalecer, gente, já ativa o sininho, pra não perder dados, quer que... É Major 20. Então, bora mais um vídeo, ó. Escute as músicas do canal no SPY e também nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Nossa, é muito boa. Numa época onde as nações do mundo travavam uma guerra feroz de informações sigilosas, eu sobrevivi no campo de batalha, tudo isso porque eu sou o mestre do disfarce. Pode me chamar de Twilight. Um assassinato encomendado, mas um diplomata faleceu. Esse caso deve ser investigado, e um selecionado serei eu. Até porque eu sou o melhor espião, né? Mudou minha aparência, Rolling Sheet. Dropa na minha base, leva a hit. Lutando desse jeito, nunca deixo de ser feat. Essa é mais uma gangue que eu risco da minha leite, yeah. Ah, tá bom, tá bom. Volta, 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 volta. Só tava interpretando o espião do trap, então vai, dropa. Próximo alvo foi selecionado, o líder do partido nacional. Ele ameaça a prégua do leste e oeste, então entronaliza como o próximo rival. Extremamente cauteloso, raramente aparece. Pode até ser difícil, mas não vou perder a trilha. E pra que esse plano seja bem executado, em sete dias vou construir uma família. Esse cultivo em meu senhor, uma criança eu preciso adotar. Já que eu posso escolher qualquer um a mais inteligente, vou selecionar. Ania, cobalha 0007. Eu tenho habilidade de ler todos pensamentos. Eu fui criada dentro de uma organização e desde sempre tratada como um experimento. Quero um papai mamã, mas eu só tenho um papai. Tá tudo bem, ele não é ninguém ruim. Eu vou começar a chorar quando o alvo me irrita e nessa hora me traga muito ruim. Preciso aprender mais sobre essa criatura, dessa garota e sua mercê. A nossa família tem que ser estrutura, então vou encontrar uma mãe pra você. Perdão interromper, me concede a honra de tirar a sua vida? Porque eu sou rosa selvagem, nascida fria pra assassinar. Tô esperando a ligação, pra saber quem eu vou ter que matar. Fazendo assassina, tu é sem dó, eu mato mesmo. Estou feliz, tem morte, mas eu mesmo meto medo. Veja, eu mando crime bem na ponta do meu dedo. Eu prejumo que agora você tá preso em cativeiro. Calma aí, calma aí. Eu acho que se eu começar assim, ninguém vai gostar de mim. Volta pra mim também? Tá bom, vai. Eu perdi meu fazer de cedo, então me dediquei pra poder cuidar do irmão. Eu suportei a impiedade, isso prova que eu tive uma enorme dedicação. São os ossos do ofício, mesmo entre bombe e tiro. Vou te pedir em casamento, a perder não tenho nada. Eu aceito o seu pedido no meio desse conflito. E o anel será o fim da granada. Enfriar uma família perfeita, mãe assassina e pai espião. Com a família completa, posso dar início à minha missão. Enganei meu irmão e essa façanha foi por um tri. Nós somos os boss e essa será a Operação Strix. Sou o melhor espião pra cumprir a minha missão, daí de sua Operação Strix. Assassina de aluguel, vou cumprir o meu papel, bato pra te dar. Operação Strix. Celebata diferente, posso ler a sua mente, tô focada na Operação Strix. O destino do mundo, a glória deve te dar. Operação Strix. Everybody knows, everybody knows, eles tão admirando que o Twally chegou. Everybody knows, everybody knows, que eu soquei a sua cara porque me irritou. Everybody knows, everybody knows, hoje eu quase te mandei porque me embebedou. Everybody knows, everybody knows, que nós somos a família forte. E que o papai é muito mentiroso. Twally, sou o Twally, modo de aparência, two eyes. Muito elegante, caminhar no hair party. Teve o seu teste, então não me compare. Se vira, vira pó, atiro sem dor. Mexo com minha filha, pague do jeito pior. Só me esquece, viva só, eu efeito dominó. Destruí sua ganga, já tô de fim fora, ó. As, as, assassinando. Mato, 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 eu tô matando. Pontos virtais, tô acertando. E o seu corpo inteiro agora tá paralisando. Meu chute cortou, você viu? Bruxa desse conto, me tornei. De vocês eu escondei um segredo. Nunca vão saber quanto já assassinei. Podia entrar nessa escola, eu tô lendo a sua mente. Não me engano, não sou bobo, não, 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 não. Você tá me bolinando, professor, não tá olhando. Então na sua cara, saco, 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 pãe. Mas o foco é na missão, então eu vou seguir o plano. Vou fazer muitos amigos e agradar o meu papá. Me tornou-me imperial, podia até ser difícil. Mas, pensado, deu um jeito de poder chegar tão alto. Eu passei nessa prova e essa façanha foi por um triz, triz, triz. Nós somos o forte, essa será a Operação Strix. Sou o melhor espião pra cumprir a minha missão de iniquitar. Operação Strix. Assassina de aluguel, vou cumprir o meu papel. Bato, pode dar. Operação Strix. Telepata diferente, posso ler a sua mente. Tô focada na Operação Strix. O destino do mundo, a glória tem o fim de dar. Operação Strix. Operação Strix. Operação Strix. Operação Strix. Operação Strix. Meus amigos, eu adorei o som. Ficou muito bom. Eles representaram super bem cada um dos personagens. Trouxeram realmente o que é o anime, né, mano? Pra quem tá acompanhando, mano. Topzera demais. Ficou muito bom. E com certeza uma das melhores famílias aí dos animes, né? Verdade. Topzera demais. Essa família aí chegou pra conquistar todo mundo. Verdade. É ele, a mulher, a Anny, mano. Cê é louco, os outros personagens também. Bom, meus amigos, e o TK Raps, mano. E as pessoas que participaram, mano, desse a música aí, que top, mano. Representaram. Primeira vez que a gente tá vendo um rap de Spy Family, então isso é muito bom. Um abraço. Verdade, gente. Eu gostei pra caramba. Comenta pra gente o que você achou. Se vocês gostaram, se vocês estão acompanhando Spy Family, beleza? Deixem nos comentários, adorei que o TK Raps trouxe de Spy Family, que tá sendo um dos meus animes favoritos. Eu curti muito, cara. Ficou um trabalho incrível, de verdade. É muito legal na parte que eles falam, volta, volta, volta. É, então, isso é o que ficou sensacional. Que edição foda. Tamo junto. Tamo muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui. E gostou desse vídeo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.